Bem, isto abre a reabra para todas as duas equipas agora, cada vez mais se aposta aqui uma para frente e o Vardim ter fortes possibilidades de seguir em frente também e estar na Final Four. É a informação que não chega para já, segue o jogo aqui 0 a 0. É o estáquio. Realmente irá ter essa capacidade de o fazer, mas está. O Vardim sai com qualidade, sai da parte de trás, boa circulação, sai da zona de pressão e coloca rapidamente no corredor. Nesta altura e com este resultado que se verifica na outra partida, no estádio nacional, a Cobolense... O ataque, naturalmente, tem riscos associados a isso, mas há trabalho e há mecanismos para conseguir sair mesmo sob pressão, como estava fazendo no Desportivo de Chaves. A bola em Agra, Mourinho, outra vez Agra, pode abrir para a lateral, cá está a bola para Amien, mostra para Finense, jogar mais na frente. Este Amien é um bom jogador, um bom lateral, um jogador que... De lance com o Xerife, jogador da Guiné-Conakry. Amien, a linha recebe Jonathan, o chão para trás para a Agra. Está bem o processo de circulação, junta duas linhas de quatro, o Vardim muito juntas também, alguma dificuldade para introduzir o jogo entre linhas por parte do Desportivo de Chaves. O Mínio do Marcão... Este é um momento que tem sempre fortes possibilidades de finalizar, grande momento de golo para o Desportivo. Para já, o Chaves, única equipa a arrematar, houve alguns esboços da equipa Poveira, mas sem ameaçar as redes, as bojas defendidas por António Filipe. Vou-me repetir, está com alguma dificuldade em fazer a ligação o Vardim. O Vardim circula muito bem, mas circula na primeira fase só. Combiada, dois homens à bola, corta Rubio, ressaca de... Hoje está aquilo, alivia como pode a equipa Poveira. Mas há boa pressão por parte também do... E a equipa no colozinho não consegue passar para a segunda fase. Se o conseguir fazer, porque o Chaves está com uma pressão muito alta, pode ter algum rendimento. Agora está com alguma dificuldade em fazer a ligação. Este está sendo claramente o que eu estou aqui a reparar.